Põe o Fred na tela, olha lá, o Peba ficou ferido, né? Peba se deu mal, é. Um ladrão ficou ferido ao entrar em uma loja, pra quê? Ladrão faz é furtar, né? Fred, conta pra gente. Exatamente, Branquinho, os criminosos que tentam, né, conseguir esses furtos aqui na região central, só que eles esquecem, porque não é a primeira vez que a gente mostra, o pessoal do 38 tá afiado, sempre de olho, até porque eles conhecem toda a movimentação aqui na região central. Nesse caso, o que esse criminoso fez, ele invadiu uma associação, que fica aqui, bem na rua 21, próximo aqui à região central. E aí, ele acabou furtando alguns objetos de dentro desse imóvel, mas não foi muito longe, até porque a polícia, com todo o trabalho de inteligência, a perícia foi feita aqui no local, e claro, o pessoal do 38 rapidamente conseguiu localizar. Vou conversar agora com o Tenente Alexandre, aqui do meu lado, pra bater um papo com a gente com relação a isso, porque a polícia conseguiu, né, com todas essas informações, identificar quem teria invadido o local. Boa noite. Boa noite, Fred. Boa noite a todos que nos assistem. Novamente, o 38 conseguiu dar uma resposta rápida pra sociedade neste crime de furto ocorrido aqui na região central, onde dois indivíduos, um transexual e um do sexo masculino, na madrugada de hoje, teriam furtado objetos, televisores, notebook e valores em espécie. Porém, eles não contavam, como se explicou, com a astúcia dos policiais aqui do 38, que durante diligências levantaram imagens de circuito interno e conseguiram chegar à qualificação dos envolvidos. Neste momento, eles estão sendo apresentados na central geral de flagrantes e estão sendo atuados por furto qualificado. Agora, Tenente, tem um outro detalhe, né, porque os objetos levados, a polícia já também tem a informação de que foi repassado pra um terceiro aí, que seria esse, um receptador. Exatamente. Esses furtos, eles geralmente ocorrem no intuito de providenciar a droga, né? Ali ele vai ser vendido por um valor aquém, do que o que ele vale, ou ele vai ser trocado com o próprio traficante. Neste caso, o receptador, ele se trata de um indivíduo que pratica uma atividade comercial aqui no centro, que eu não vou repassar a princípio, em virtude das diligências que ainda estão em andamento. Mas já temos a qualificação desse terceiro envolvido, existem equipes nesse momento que estão em diligências no intuito de localizá-lo e a qualquer momento também será apresentado da autoridade policial para que responda pelos seus crimes. Olha, e fica o recado aí pra quem geralmente compra coisa de ladrão, né? A polícia vai atrás de todo mundo. Um detalhe que um deles ficou ferido aqui nessa ação. É, nesse contexto aqui, em virtude de mecanismos de segurança, né, é um ambiente aqui que possui cerca elétrica, com certina, câmeras, e mesmo isso não inibiu a ação desses marginais. Porém, a polícia militar, ao chegar no local, constatou a presença de digitais, a presença de material genético, né, de sangue, os quais foram periciados, e através desse material, será possível, não só através da confissão, mas também através desse material, confirmar a autoria desse crime. Olha, Branquinho, fica aquele recado aqui que a gente tá acostumado a vir na região central pra criminalidade, mesmo esses que cometem esses crimes de furto, nesses estabelecimentos, de que o pessoal do 38 aqui toda vez dá uma resposta à altura, vai atrás e mais uma vez reforçando o recado pra quem compra objetos aí furtados. A polícia também encontra. Não existe como esconder quem compra do ladrão. É pior do que o próprio ladrão, ladrão, perdão, porque esse fomenta o crime. Branquinho? É, esses perbas não dão sossego, mas o pessoal do 38 também tá na cola, entra turno, sai turno e tá pegando. Manda um abraço aí pro Tenente Alexander e pra todo o pessoal da equipe aí. Valeu, Fred, daqui a pouco a gente volta.